Olá, Motumbá, Mojubá, passando rapidinho para avisar que hoje à noite vai subir mais um vídeo onde nós vamos falar sobre Ori e algumas magias que você mesmo pode fazer para estar equilibrando o seu Ori. Vamos falar também sobre Etutu, às vezes a pessoa vem se consultar, precisa de um tempo para fazer os ebós, fazer os sacrifícios que foram determinados por Ifá, mas o Babalaô, o Babalô Lixá, o sacerdote ali presente, ele tem como pedir a Exu, pedir a divindade que dê uma apaziguada, uma amenizada naqueles infortunos que estão acontecendo com o consulente. Então eu vou passar isso também, porque eu sempre quando alguém vem jogar, vem se consultar comigo, eu falo, além de trazer o combinado, para que a pessoa traga o Bi, o Robô, e assim nós vamos fazer ritual para que se ela não tiver condições de realizar o ebó, o sacrifício determinado por Ifá, ela tenha tempo, mas nesse tempo ela tenha paz, sabedoria, que ela tenha equilíbrio na vida dela. Nós vamos falar também sobre Egbeurum, o Didi, então aguardo vocês mais tarde no nosso canal Mistério dos Orixás. Eu sou...